Aqui vem o Boom Shakalaka! O meu armador é The Answer, Allen Iverson, Rookie of the Year, na temporada 96-97, Iverson jogou pelos Sixers até a 11ª temporada de sua carreira, quando foi trocado para o Denver Nuggets, além de mais 25 jogos de despedida aos 34 anos de idade, AI carregou os Sixers nas costas até as finais de 2001, ano do seu único MVP, quando foram derrotados pelos Lakers de Shaq, e Kobe, mas ele passou por cima de Tyrone Lu, pelo menos. Iverson foi o sextinho da NBA quatro vezes, ficou sete vezes nos All-NBA Teams, e oito dos seus 11 All-Star Games foram como jogador dos Sixers. O outro armador é Hall Greer, que jogou a carreira inteira pelos Sixers entre 58 e 73, com tantas temporadas em alto nível, médias na carreira de 19.5 rebotes e 4 assistências, Hall Greer possui diversos recordes da franquia. É o líder de jogos com a camisa dos Sixers, 1.122, de minutos, quase 40 mil minutos, de field goals, de pontos, 21.586 pontos, e até de faltas cometidas. Greer foi dez vezes um All-Star, ficou sete vezes nos All-NBA Teams, e foi campeão com os Sixers em 67. Dr. J. Julius Irving é o meu small forward no time ideal dos Sixers. Ele jogou na franquia desde sua chegada da ABA, em 1976, até se aposentar em 1987. Nessas 11 temporadas, ele disputou o All-Star Game em todas, foram 836 jogos com a camisa dos Sixers, com médias de 22 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Irving foi o MVP da temporada 80-81 da NBA e campeão em 83. Além disso, sete aparições nos All-NBA Teams, cinco vezes no First Team. O ala de força é Dolph Chase, ainda na época de Syracuse Nationals, foram 15 temporadas pela franquia, entre 49 e 64, a última temporada já na Filadélfia. Chase jogou 996 jogos com a camisa dos Nationals e dos Sixers, perde apenas para o Hall Greer, é o maior reboteiro da história da franquia, com 11.256 rebotes, o terceiro maior pontuador, atrás de Greer e Iverson, e o quinto em assistências, mesmo sendo um power forward. Chase foi 12 vezes All-Star, ficou 12 vezes nos All-NBA Teams e foi campeão com os Nationals em 55. Por fim, o pivô, Will Chamberlain. E nem foram tantos anos assim pelos Sixers. Trocado dos Warriors no meio da temporada 64-65, ele jogou apenas três temporadas completas depois dessa. Porém, foi MVP nessas três temporadas e foi o protagonista do super time dos Sixers, campeão da temporada 66-67, quebrando uma sequência de oito títulos do Boston Celtics, Jibio Russell. O Will é o líder dos Sixers em pontos por jogo, com 27,6, em rebotes por jogo, com 23,9, e é o quarto em assistências, com 6,8. Nessas quatro temporadas jogando lá, incluindo a que ele chegou em andamento, foi quatro vezes no All-Star e ficou quatro vezes nos All-NBA Teams. Mas o Will Chamberlain não fez 100 pontos em um jogo pelo Filadélfia no início da carreira? Cuidado para não confundir. Sim, o Will jogou em Filadélfia, mas pelo Filadélfia Warriors nas três primeiras temporadas. Hoje, Golden State Warriors, favor não confundir com o Filadélfia. Serve o de Sixers, que ele só viria a jogar anos depois. E aí está o meu time titular do Sixers, que vocês já sabiam porque eu dei spoiler, como sempre, na miniatura. Vamos para o banco de reservas de todos os tempos dos Sixers, com oito jogadores. Maurice Tix foi o armador titular do Sixers entre 78 e 89, sendo um All-Star quatro vezes nesse período. Campeão em 83, Tix era conhecido por sua defesa implacável, ficando cinco vezes seguidas nos times de defesa da liga, sendo quatro delas no primeiro time de defesa. Com 853 jogos, é o terceiro jogador que mais atuou pela franquia e é o líder em assistências, com 6.212, e também em roubos de bola, com 1.942. Armador ala André Godala. Para os mais jovens, pode parecer estranho o Godala na seleção dos Sixers de todos os tempos, mas o Godala jogou as primeiras oito temporadas na Filadélfia, sendo o sétimo jogador com mais minutos pela franquia até hoje. Também foi um All-Star em 2012 e chegou a ter uma temporada de 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências de média. Está no top 10 dos Sixers em pontos, rebotes defensivos, assistências e roubos de bola. Durante boa parte dos anos 60 e 70, Billy Cunningham era o small forward titular dos Sixers, sendo campeão em 67. Nas nove temporadas pelos Sixers, com médias de 21 pontos e 10 rebotes, foi um All-Star quatro vezes e ele é o nono jogador com mais partidas pela franquia. Também é o nono com mais pontos, o quarto com mais rebotes e o nono com mais assistências. Outro ala do meu banco de reservas é Bobby Jones. Jones jogou pelos Sixers oito temporadas entre 78 e 86 e o seu apelido era The Secretary of Defense, ou o secretário de defesa. Sabem por quê? Porque nessas oito temporadas ele ficou sete vezes nos times de defesa, seis vezes no primeiro time de defesa, além de ser campeão em 83. Nesse período ele teve médias de 11 pontos e 5 rebotes e também disputou dois All-Star games. O outro power forward é Charles Barkley. Sim, eu pensei em colocar ele como titular, mas achei que o currículo do Dolph Chase, incluindo um título pela franquia, falava um pouco mais alto. O Barkley jogou os primeiros oito anos em Filadélfia, com médias de 23 pontos e 12 rebotes, além de seis All-Star games disputados e seis aparições nos All-NBA teams. Contudo, seu prêmio de MVP veio no primeiro ano após sair dos Sixers e ir para o Phoenix Suns. Na franquia, Barkley é o quinto em pontos, o terceiro em rebotes, o quinto em roubos de bola e o sétimo em tocos. Agora eu vou colocar um jogador como Alapivô. Originalmente ele era pivô, mas como tinha apenas 6'9'' de altura, 6 pés 9 polegadas, que são 2 metros e 5, no meu time moderno eu vou adaptar a função dele para Alapivô. Estou falando de Red Kerr. Kerr jogou 834 jogos em 11 temporadas pelos Nationals e Sixers, entre 54 e 65, com médias de 14 pontos e 11 rebotes. Ele fez parte do time campeão de 1955 e disputou 3 All-Star games bem espaçados nesse período, 56, 59 e 63. Red Kerr é o segundo maior reboteiro da franquia e o sétimo em pontos. Restam dois pivôs, o primeiro é Moses Malone. Ele chegou do Houston Rockets na temporada 82 e 83 como o então atual MVP da liga e não decepcionou. Foi MVP novamente e conduziu os Sixers ao título de 83, sendo também o MVP das finais. Com o apelido de Chairman of the Boards, ou Presidente dos Rebotes, Moses Malone liderou também a NBA em rebotes nos 3 primeiros anos na Filadélfia. Com apenas 4 anos de franquia, sendo um All-Star nas 4 vezes, ele é o sétimo em pontos por jogo, com 21, e o terceiro em rebotes por jogo da franquia, com 12. Para finalizar, o jogador mais moderno desse time, Joel Embiid. Sim, ele só jogou 4 temporadas até agora, e em nenhuma delas passou de 64 jogos, mas já tem alguns números impressionantes. É o terceiro da franquia em pontos por jogo, com 24,1, é o quinto em rebotes por jogo, com 11,5, e o oitavo em tocos por jogo, com 1,8. E já são 3 All-Star games disputados, 2 aparições nos All-NBA teams e também 2 nos times de defesa. Joel Embiid pode chegar ao time titular dos Sixers de todos os tempos em algum momento? Acredito que sim, mas ele precisaria pelo menos de um ou dois títulos para superar Will Chamberlain e Moses Malone, de repente um MVP, quem sabe. Mas ele pode chegar lá sim, se continuar a carreira jogando pelo time de Filadélfia. E esta foi a sexta seleção de times aqui no Bunchakalaka, tem outras seleções de outros assuntos, vou deixar um playlist aqui na descrição para quem quiser ver outros vídeos de seleção. E eu queria fazer uma enquete, qual deveria ser a sétima seleção de time aqui no Bunchakalaka, nesse instante tem uma enquete aqui em cima no card, cliquem que vai ter 3 opções, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons ou New York Knicks. A franquia vencedora vai ser o meu próximo vídeo de seleção, não necessariamente o meu próximo vídeo aqui no canal, mas o meu próximo vídeo de seleção, não sei quando vai ser. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo, um grande abraço e até a próxima. E aí